Olá pessoal, vamos ao Vou Casar Silco. Dessa vez a organização é do dia 3 de abril até hoje o dia 30 de abril, último dia do mês. Esse mês a gente não correu atrás de muitas coisas. A gente comeu para dom mesmo. No mês que vem eu não sei se eu vou continuar fazendo esses vídeos ou se eu vou fazer de formato diferente. Vou tentar mudar um pouquinho, não sei ainda direito se vai dar certo ou não. Vamos lá para a notícia principal, que mais estava me dando dor de cabeça até agora, que é o vestido, o bendito vestido de noiva. Eu resolvi voltar no lugar que eu fui, bem lá no início, fui em janeiro, no lugar que eu fui lá no centro, aqui no centro da cidade mesmo. Só que a mulher que cuida do local não estava lá, então nunca mais eu voltei lá. Só que eu resolvi dar uma chance e voltei. E adivinha? Lá é bem baratinho. E eu provei seis vestidos que eu olhei assim, Ah, mais ou menos, mais ou menos, pode ser, pode ser, pode não ser, não tem que provar. Fui lá numa pressa, escolhi seis vestidos lá para provar outro dia. Depois disso eu fui em outra loja de noiva, aqui pertinho, que eu nunca tinha visto e tinha aqui. Mas também não deu muito certo não. Eu voltei naquela loja, primeira que eu falei, provei os vestidos. Teve uns que ficaram muito ruins, muito ruins. Despertava, pinicava, eu odeio isso. Se for assim, já nem quero. Só que eu provei dois, justamente no modelo que eu estava na minha cabeça que eu queria. E eles caíram muito bem. O tecido não incomoda em nada. Então eu já escolhi um deles. E agora só falta dar os detalhes. Depois disso nós fomos atrás das bebidas, refrigerantes, né, para falar a verdade. Eu não sei como que é refrigerante, é tão caro. Olha, a gente foi atrás de ligar para um monte de distribuidor para ver o preço. E era mais caro do que no supermercado, para falar a verdade. Mas a gente acabou encontrando um aqui bem pertinho também, que foi o mais barato que a gente viu até agora. E uma pessoa falou que em junho o refrigerante costuma ser mais barato, né? Costuma ter alguma promoção aí. Vamos ver, né? Vamos ver se está lá. Mas só agora em abril a gente foi atrás de convidar as testemunhas. E a gente quer pouco, assim. Pouco casal para cada um. Daí a inicial era colocar três casais para o noivo e três para a noiva. Só que, não sei se vai dar isso tudo, né? Eu acho que vai ficar só dois casais. Alguns casais que a gente conversou que realmente eles não podem vir no dia. A gente também conversou com a pessoa que vai servir de assessora no dia da festa para ajudar a gente. E também a gente conversou com o celebrante, com o pastor que vai fazer o nosso casamento religioso. Então está tudo certinho isso aí também. Só falta, né, quem vai arrumar o local. No dia. Em relação às fotos, a gente escolheu as mais baratinhas mesmo. E só falta ajeitar também. Tudo, né? Só falta ajeitar. Também fomos pesquisar toalhas para a mesa. E está mais caro do que alugar a própria mesa. É muito caro, gente. É absurdo. Nosso casamento também vai ter três da minha. Duas, assim, são um pouquinho mais velhas. Porque eu também não quero ficar colocando criancinha, pequenininha, que não entende depois da trabalho. Está tudo certo também. E um detalhe. Todas três têm o nome de Sara. Em relação à comida da festa, a gente mudou também. Porque nós fizemos um orçamento e ia sair muito mais caro fazer a torta do que uma janta mesmo. Então a gente escolheu a janta. E vai ter mais alguma coisinha aí também. Também pesquisamos os docinhos, né? Porque por mim mesmo eu faria tudo. Eu celebrava. Eu servia de assessora. Eu servia comida. Por mim eu faria tudo. Só que não dá, né? Senão eu vou morrer de cansar. Então a gente está pesquisando também quem faz docinhos. Se eu não me engano, eu já falei aqui que as forminhas de papel que eu comprei têm um fedor. Então nós compramos forminhas para colocar dentro da forminha de papel. Aquela de plástico mesmo. Não sei nem como é que é o nome daquilo. Para colocar o docinho. Eu coloco o docinho dentro dela e depois coloca dentro da forminha de papel. Eu também decidi não fazer lembrancinhas para os convidados. Que já cansei, sabe? Tem tanto tempo que eu estou fazendo esse negócio aqui. Que eu só quero casar mesmo. Outra coisa importante também que a gente foi atrás foi pesquisar hotel. Que isso aí também tem calandrado, sabe? Eu já falei isso no último vídeo. E a gente pesquisou, pesquisou, pesquisou. Qual é o mais barato, o mais caro. Onde a gente queria ir e não deu certo. É mais caro. Então a gente vai para um centro agora urbano. Bem movimentado. E detalhe. É um lugar conhecido. E bem mais barato. Então está ótimo. O importante mesmo é ter lugar perto para lanchar. Bom, fora isso. A gente só fez mesmo a compra para casa. Do que não estraga rápido. A gente trocou. Em vez de comprar bebida, a gente fez a compra. Deixou a bebida mais para frente. E se você chegou até aqui. Beijão e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.